Salve, salve galera, bem-vindos ao canal Tio Joy, eu trago hoje para vocês um top 5 jogos que floparam em 2022, então foi um ano difícil aí, a gente teve vários jogos que pareciam perfeitos, pareciam maravilhosos, surgiram aí trailers impecáveis e os jogos se mostraram aí grandes fracassos, então nesse vídeo eu vou trazer para você um top 5 com os maiores desastres aí de 2022, só que antes de listar os mesmos, eu queria pedir para você o like nesse vídeo que dá uma grande força aí, então vamos lá! Em quinto lugar temos aí o game Tom Clancy's Rainbow Six Straction, sim um Rainbow Six né, que tinha uma pegada onde você tinha que enfrentar alienígenas, não tinha como dar errado, porém, ele foi um flop bem rápido tá, o jogo tinha uma dificuldade que incomodou alguns players, ao mesmo tempo era difícil de montar time né, no jogo e o jogo acabou flopando aí, infelizmente, então esse aí é nosso quinto lugar, vou deixar um pouquinho do treino do jogo para vocês. O data que estamos recuperando nas zonas de hotzones é crítico, centenas de cientistas me ajudam e os operadores no campo, e estudam o parásite para adaptar a tecnologia, para garantir que todo mundo se torna de volta. Esse biofilm, o Sprawl, é key para o parásite's activity, nós também encontramos traces de DNA humana em sua composição. O que é que nós temos observado pelo menos 12 new Archean Types, e várias mutações que nós estamos começando a dar nome. A Cidade de Lurker, capaz de adiviná-lo, e o Archean Types, capaz de desistir a luz do Archean Types, capaz de alunar os criatórios do Sprawl. Eu preocupo com como elas podem evoluir. A Cidade de Lurker, precisamos de adaptar. A Cidade de Lurker, capaz de adiviná-lo rápido, Apoio de esses eventos, a data mais tarde está... ...uncente. A Chimera está a fazer algo. Algo escuro. Eu preciso de uma aliza. Eu pensava que estávamos em frente. Mas eu estava errado. Em quarto lugar, temos o game Midnight Fight Express. Esse game da Hubble, Hubble Games. Um jogo simples, todo mundo sabia que o jogo ia vir simples. Porém, ele passava uma impressão muito boa de um game de pancadaria com multiplayer bem legal. E no entanto, vem um jogo morno, simples. Não um jogo ruim, mas um jogo flopável e não deu outra, né? O jogo, infelizmente, flopou nosso quarto lugar aí, Midnight Fight Express. Vou deixar um pouco do trailer para vocês. E aí E aí E aí Nosso terceiro lugar, Sniper Elite 5. Sim, o Sniper Elite flopou porque o jogo não estava dublado. Basicamente isso. Isso incomodou bastante também a dificuldade. Onde, no normal, para jogar solo, estava realmente muito difícil. Então, o pessoal precisava ou jogar com algum amigo, um multiplayer, ou jogar no nível um pouco mais fácil, né? Eu vou deixar um pouquinho do trailer para vocês. E aí Alô, Verburn. Nosso segundo lugar, um jogo que não tinha como flopar e flopou o Deathloop. O Deathloop era um jogo exclusivo no seu primeiro ano, então ao completar um ano de vida, a Microsoft soltou esse jogo no Game Pass. Não tinha como dar errado, o sucesso era garantido, no entanto isso não aconteceu e o jogo acabou flopando completamente. Vou deixar um pouco do trailer para eu sentir o clima do jogo. Então, agora eu tenho que resolver os mistérios desta ilha aprisionante. 24 horas, oito babacas para matar e ainda tenho que me cuidar com a Juliana. Hoje é o dia. Droga! E aí O que é isso? Ah, filho do... Surpresa! Traíra! Homem! Amoel! Ai, coach! Coisa de merda! Bom, pelo que eu tô vendo, parece que hoje vai dar tudo certo. Oh, não tá nem remotamente perto. O Capitão. Espera um pouco. Tá falando. Silby, denencie a sistema para condição de desapego. Isso é... um pedaço de cérebro? Uh... E em primeiro lugar, lugar merecidíssimo, o jogo Scorn. Scorn, desde as suas primeiras imagens, primeiros trailers, sempre passou a impressão de que seria um tipo de jogo Doom, um Doom. Porém, um Doom com a pegada gore, a pegada bio-mutante. No entanto, sim, o jogo é um jogo Biomutante, é um jogo muito bonito Mas é um jogo de quebra-cabeça Com pouquíssimas armas de fogo E isso aí incomodou muita gente O jogo ser bem arrastado E foi o jogo que flopou Mais rápido, talvez Em um dia ou dois O jogo flopou completamente Pessoal, o que você achou dessa lista aí? Comentem aí Se eu esqueci algum jogo Existem outros jogos que também floparam Porém, esse aí é o top 5 Se você concorda, comenta Se você não concorda, comenta também Muito obrigado, até a próxima Um forte abraço E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau